Essas máquinas estão avaliadas aí em mais de 700 mil reais. Ariane, muito bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Aloares, tudo começou na madrugada em São Paulo, numa fazenda em Colina de São Paulo. E três indivíduos, três homens chegaram fortemente armados com caminhões, três caminhões, pra levarem ali três tratores. E roubaram esses tratores, que são avaliados em 700 mil reais. Foram violentos, renderam a família ali nessa fazenda e conseguiram fazer esse roubo. Dali fugiram. Começou então uma troca de informações entre a polícia de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E esses tratores foram encontrados aqui em Goiás. O receptador era daqui, inclusive. Vamos entender melhor o que aconteceu com o delegado Alexandre Bruno, que é o titular aqui da DECAR. Como é que aconteceu tudo isso? O crime foi durante a madrugada? Vocês começaram a monitorar. E aí, como foi? Sim. Bom dia, Aloares, entraram numa propriedade rural, uma grande propriedade rural. Renderam o gerente dessa fazenda, os seus familiares, amarraram esse pessoal. Conseguiram, então, o vislumbre deles, o objetivo deles era o maquinário agrícola, que tinha acabado de chegar ali. Eram três tratores caros, ultrapassa o valor aí de um milhão de reais. Usaram em Goiás. Juntos, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militária, Polícia Civil, passaram a empreender dirigências nas rodovias. Nós conseguimos visualizar o caminhão, a carreta que vinha trazendo dois desses tratores. Aguardamos o momento exato, Aloares, em que eles fossem fazer a entrega. E, nesse momento, nós conseguimos abordar essas pessoas, conseguimos pegar o receptador, os dois indivíduos que estavam trazendo esses tratores. Com a prisão deles, com essa ação rápida, aqui na delegacia, nós conseguimos, por intermédio do interrogatório, identificar os demais participantes dessa organização criminosa. Alguns, até com passagens por roubo a banco, já imediatamente representamos pela prisão preventiva deles. E nós estamos aguardando a decretação para nós continuarmos agindo. E o receptador? Quem ele é? O receptador, ele é conhecido aqui em Goiânia, ele é vendedor de maquinária agrícola. Já tinha passagem policial por esse crime. E nós, com toda certeza, representamos pela conversão desse flagrante em prisão preventiva. Nós estamos contando aí com o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que seja referendado esse pedido de prisão preventiva. Delegado, agora a gente vê, assim, uma grande necessidade e atenção de voltar as investigações todas, que chegam aqui na DECAR, em relação ao receptador. Explica melhor isso para a gente. Nós temos a convicção, por experiência, pela expertise, no combate ao crime organizado, de que, no que se refere ao roubo de carga, ao roubo de maquinários agrícolas, o elo forte dessa corrente, com toda certeza, é o receptador, porque ele é o que financia esse tipo de crime. Então, a nossa preocupação hoje aqui dentro do Estado de Goiás, por intermédio da força-tarefa, é a de tirar dessa estruturação criminosa o receptador. Uma vez tirando o receptador, nós vamos conseguir aí tirar o financiador desse crime. Oloares, alguma pergunta? O que eu queria saber, o delegado falou que a pessoa que estava comprando, receptando esses tratores, ele é dono de uma loja, ou seja, ele vendia veículos ou máquinas roubadas, junto com veículos autorizados, legalizados. Como é que era a atuação dele e o que a polícia já sabe aí sobre a atuação dele nesse mercado? Esse receptador, como a polícia já sabe como é a atuação dele aqui em Goiânia, assim, ele vende na loja, por exemplo, tratores novos e roubados? Como que está isso? Sim, dentro da loja, ele utiliza da estrutura para vender tratores lícitos e no mercado paralelo a essa fachada de loja, essa estrutura física, ele vende esses tratores ilícitos, de origem lícita. Alguns compram esses tratores achando que está comprando um produto lícito, uma vez que ele cobra o preço de mercado, ele falsifica aí documentação fiscal. Nessa investigação preliminar, nós conseguimos pontuar tudo isso, e tudo isso está sendo sopesado dentro do inquérito policial. Eu agradeço muito a sua participação. A participação aqui da equipe também da Polícia Militar, que participou dessa ocorrência, foi ali uma ação conjunta, em que um ajudando o outro, cada um em suas competências. E, Aloares, foi-se a época que o campo era um lugar tranquilo. A gente estava até conversando aqui antes desse link, que estatisticamente se vê aí uma mudança, uma migração do crime organizado que sai do meio urbano e vai para o campo. Isso também a gente sabe que se deve aos grandes investimentos no campo, gira muito dinheiro ali, muito dinheiro embaixo da terra, dinheiro em relação ao maquinário também, e que os bandidos estão de olho no campo. Por isso se faz realmente a necessidade de dar muita atenção para o pessoal que faz a produção agrícola aí, porque estão sofrendo muito na mão de criminosos. Sem contar que trator ou coletadeira não tem placas, igual um carro convencional, o que dificulta ainda mais o trabalho da polícia. Obrigado, Ariane Cândido.